Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Mais de 40 lojas reunidas num só lugar Mais de mil oportunidades em semi-novos multimarcas Pra você fazer um bom negócio agora no final do ano Vai tirar férias, quer viajar de carro novo com a família? Vem pro Auto Shopping Curitiba Entre tantas oportunidades, olha só o que você encontra na Rota 8 Doblou a Adventure Locker 2010 Com direção, atrio elétrico, bancos personalizados, rodas de liga leve Farol auxiliar e som original por R$ 59,800 E aqui na Nihong, inclusive faz parte do grupo Rota 8 Você encontra este New Beetle 2008 Completíssimo com bancos em couro ABS Airbags E olha, detalhe, carro automático está com 52 mil quilômetros rodados Preço dele à vista R$ 46,800 Encerrando com uma oportunidade da Guaíba K Pra você, nada mais, nada menos do que este Vectra GTX 2008 completo Com airbag ABS bancos em couro Carro de único dono com 39 mil quilômetros rodados Preço à vista R$ 41,900 Vem com a família pessoalmente que tem muito mais Você vai poder escolher à vontade o que é melhor Vai poder escolher com conforto, com tranquilidade, com segurança Auto Shopping Curitiba aqui na BR-116 Próximo ao viaduto do Tarumã Seu próximo carro pode estar aqui, voa pra cá Obrigado 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 Obrigado